Saída do pé direito, o novo Cemento. Socorre-se do guarda-redes à Lampa Azul. Este não é o habitual guarda-redes titular do jogador que tem jogado nas Finanças. Já está indo lá sobre a direita e o Sérgio está a jogar na esquerda. Bate o pontapé livre à Lampa Azul. Vítor Garcia. Defensivo, mas a diferença não é uma equipa que vai testar muito o que importa é esse dia. Por isso, vemos mais este Lousango no comportamento ofensivo. Há sempre falado dele nesse princípio. Já Lampa Azul, o guarda-redes titular Feirense. Vai lá com o Machado. E é necessária a intervenção da equipa médica Feirense. O guarda-redes fez uma diferença, não obstante, o Feirense tem ainda remotas, mas matematicamente, pode-se ter seguido em frente. Varela no cabeceamento. Ao parecer, Varela ali na zona... Foi muito porque não tinha essa liberdade. Lançamento para o Porto. Vítor Garcia, projetando para o interior da área. Cabeçamento de Maicon para a defesa de Alain Passu. Estava muita gente, mas... Lançar o passe e falo para Angel. Vai seguir cruzamento de José Angel para as mãos de Alain Passu. Muito bem. Vítor Garcia, projetando para o interior da área. O que o gole entra bem no lateral, que se subiu. Comportamento clássico. 4-4-2-0. Cruzamento é bom, tendo-se, mas estava lá. A defesa diferente, 5-4-2-0-0. O culo lá dentro. Essa volta ao Alain Passu. A intergola. Dentro do cabeceamento, Suque e Maicon. E depois vai o guarda-redes lá aos pés. Cura-josa esta saída de Alain Passu. Suque ainda vai tentar de lá chegar. Estrela Silva, Silvestre Varela. Hesitou ali entre o passo para o embolá e o remate. Já estava fechado o espaço. O cizinho para impedir o gol. Andai lá. Passa a embolá e primeiro o guarda-redes a Alain Passu. Medo, rouba neves. E aí, ó.